E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Macedo, mais uma vez fazendo um vídeo aí atendendo pedidos dos amigos internautas e meus amigos do Face, que pediram, o pessoal aí que acessa meu canal no YouTube, pediram para falar um pouco sobre gaitas, cordion, vamos falar hoje aí sobre a nossa querida cordiona Todeschini, essa marca aí muito famosa, muito aceita até os dias de hoje, músicos, gaiteiros aí, tradicional Todeschini. No Brasil tivemos aí cerca de umas 60, entre marcas e fábricas recordeão, mas 60, sendo que só no Rio Grande do Sul tiveram acho umas 30, das quais destacamos algumas, né? Entre elas, a mais famosa, conhecida Todeschini, também teve fábrica da Universal, Sal, Scala, Marinella, Mondiali, Sonelli, Supremo, Somense, a marca Sila, Mascarenhas, Tupi, Danielson, Veronese, entre várias outras aí que a galera deve conhecer, ter ouvido falar por aí. Mas vamos contar aí a história da nossa Todeschini, como tudo começou, né? Então a história começa com Luiz Matheus Todeschini, que nasceu em 15 de setembro de 1906, em Alfredo Chaves, hoje a chamada Veranópolis. E certa vez quando criança foi à casa de Túlio Veronese, que consertava cordões, ficou muito curioso ao ver uma máquina rudimentar que fazia botões de ossos de canela de boi para instrumentos. Então aí despertou a curiosidade, Luiz Todeschini, aí no ramo de instrumentos, instrumentos musicais. Aí quando ele foi fazer essa visita à casa do seu Túlio Veronese, que trabalhava já no ramo aí de concertos e acordeões, né? Em 1914, a família Todeschini mudava-se para Bento Gonçalves, na localidade de 15 de Greciena, e já aos 13 anos trabalhou na oficina de Luiz de Somense, seu vizinho. Vocês percebem aí já dois nomes conhecidíssimos aí, o pessoal engaqueiro que toca acordeon, que é a Veronese e Somense, que são duas marcas antigas de acordeon. Possivelmente aí então foi a origem aí da nossa Todeschini. Passando algum tempo, veio morar aí com a família Somense, Cesare, Abiane e Maria Savoia, Italianos que fabricavam acordeões, e com este canal, sem dúvida alguma, a família Todeschini e a família Somense enriqueceram seus conhecimentos na fabricação desse instrumento. Passaram dois anos, o casal de imigrantes fixou-se no distrito de Santa Tereza, e montaram ali uma pequena indústria de gaitas de botão. O primeiro acordeon e a nave fabricado no Brasil foi feito por eles em 1925, tinha 37 teclas e 80 baixos. Esse instrumento participou da exposição agroindustrial de Porto Alegre e ganhou inclusive medalha de ouro. Para melhorar as gaitas que fabricavam, Todeschini passou a estudar música, com o senhor Tia Sete, Garibaldi, viagens que fazia de bicicleta e posteriormente a cavalo. Em 1930, morreu Luiz Somense e Luiz Matheus Todeschini ficou então como responsável pela pequena indústria e dividiu os lucros aí com a viúva. Em 1932, já casado, conseguiu comprar a fábrica e mudou-se para a zona urbana de Bento Gonçalves. Ele registrou a firma com o nome de Grande Fábrica de Instrumentos Musicais e Folies de Luiz Todeschini, iniciando a produção de forma artesanal dos primeiros acordeões Todeschini. A produção de modo formal dos acordeões começou em 25 de abril de 1939, com o nome Todeschini Companhia Ilimitada. O primeiro acordeão vendido foi para Antônio Maso e o segundo para Antônio Romagna, os dois da cidade de Bento Gonçalves. Em 1938, ganhou o primeiro prêmio na exposição de harmônicas em Santa Maria. Em 1939, transformou a empresa para Todeschini e Companhia Ilimitada, admitindo alguns sócios, muitos deles, a maioria funcionários. Em 1944, adquiriu um grande imóvel, com uma quantia de vinhos desativada, e já contava então com 56 operários. Com o grande crescimento da empresa, máquinas modernas eram importadas, o número de funcionários também aumentava. Então, em 1947, foi transformada em acordeões Todeschini S.A. A fábrica abastecia o mercado interno e exportava para vários países, para o Chile, Argentina, México e América do Norte. Em 1960, os empregados eram mais de 500 pessoas, produzindo uma média mensal de 1.500 acordeões. Em 1963, começou também a fabricar harmônios, que eram órgãos, né? Órgãos. E Bento Gonçalves passou a ter a maior fábrica de acordeões da América Latina. Então, um fato curioso, na curiosidade, é que o Neide, Adelar Bertucci, eram os únicos músicos consultores da linha de produção. Eles passavam com frequência pela fábrica, onde experimentavam as gaitas prontas, conferiam os resultados e sugeriam eventuais modificações. Os instrumentos eram fabricados de acordo com a orientação dos irmãos Bertucci. Testemunha isso, Ivo Borndam. Uma autoridade do assunto, ele entrou para Todeschini aos 13 anos de idade e lá trabalhou durante 46 anos. Para cada instrumento finalizado, eram montadas nada mais, nada menos que 3.856 pestas. Essa belezinha aqui tem 3.856 pestas, todas elas produzidas dentro da própria fábrica. Como foi o fim? Em 1967, as vendas despencaram, começou a cair aí as vendas, e foi nesta época que Todeschini, na tentativa de ganhar fôlego, voltou-se para um mercado menos sujeito. Há ondas, modismos, o mercado de móveis. O ano era 1968. Para manter o quadro de funcionários, a empresa passou a fabricar cozinhas em madeiras. Luiz Todeschini, abalado ao ver desmoronar o seu sonho, vendeu sua parte deixando o seu nome para a marca. No dia 13 de agosto de 1971, um grande incêndio destruiu mais a metade da fábrica, queimando uma grande quantidade de acordeões e danificando quase todo o maquinário. Tem mais um fato interessante, que é a questão dos selos. Os selos dos acordeões, né? Na época. Que muitos músicos aí, na verdade, conhecem, três conhecidos, que é o selo verde, o selo amarelo e o selo preto. E a grande maioria dos gaiteiros, preferem as famosas selo verde, né? Aqueles que são as gaitas com mais qualidade. Na verdade, os selos, ao contrário do que muitos acreditam, os selos dos produtos fabricados para Todeschini, não eram um marco de qualidade, de maior ou menor qualidade. Todos os acordeões Todeschini tinham rigoroso controle de qualidade. Os selos apenas identificavam o período de fabricação dos acordeões. Antes de 1950, os acordeões Todeschini não utilizavam os selos para identificação da data de fabricação. Entre 1932 e 1949, os acordeões levavam apenas a marca Todeschini, que tinham no seu interior uma etiqueta ou anotação a lápis, às vezes marcada carinho, com informações do modelo, data e fabricação e também o nome do comprador. Só a partir de 1950 é que Todeschini passou a utilizar, além da datação a lápis e dos carinhos, também os selos conhecidos aí, né? Para referenciar a data de fabricação dos acordeões. E não constava mais o nome dos compradores. Dentro dos conhecidos é o selo verde. O selo na cor verde foi utilizado entre os anos de 1956 e 1965. E o selo amarelo foi utilizado nos anos de 1966 a 1971, antes do incêndio. E o selo na cor amarelo. Esta foi a última série de fabricação da Todeschini antes do incêndio. E segundo relatos, as melhores séries fabricadas foram essas nestas datas. Então, as mais bem projetadas, as acordeões que foram fabricadas a partir de 1959 até 1971, quando ocorreu o incêndio. E não seria selos verdes, né? O pessoal muito fala que é selo verde, porém, segundo, eles aqui, o pessoal aí, ex-funcionários, deram entrevistas pesquisando isso aqui, o selo da cor amarela. As gaitas com esse selo, que são as de melhor qualidade, né? E também, depois do selo amarelo, então, veio o selo preto. O selo preto foi de 1971 a 1973. Depois do incêndio, o selo na cor preta. Os que sobraram após o incêndio, para Todeschini, antes de encerrar definitivamente as atividades de produção da cor jovem. Alguns gaitas já me falaram que a selo preta, a cor deon fabricada depois da queima da fábrica, já foi uma cor deon com menos qualidade que as anteriores, né? Eu não posso afirmar que não tenho tanto conhecimento, assim, desses modelos, mas já escutei muito falar isso. Depois da queima da fábrica, as gaitas foram com menos qualidade. E também, esses são os três selos mais conhecidos, mas também teve registro de mais outros dois selos, raros, inclusive. Tem um selo na cor vermelha, tinha as bordas vermelhas, que foi encontrado em dois acordeões, toda esquina. O primeiro modelo, o Artiste I, fabricado em 13 de abril de 1945, e outro modelo, o Artiste II, fabricado na data de 20 de março de 1950, ambos com caixas de madeira. E também um outro selo, completamente diferente dos outros três mais conhecidos, que era um selo que era meio azul, tinha uma sanfona desenhada azul, as bordas aqui verdes, letras verdes. também um modelo diferente dos outros conhecidos. E este selo foi encontrado em uma porjunta do Artiste II, fabricado no ano de 1953, e outro Standard 550, fabricado no ano de 1956. E não se encontram ainda informações mais específicas sobre este selo. Raro este selo. Por volta de 1963, aconteceu um fato curioso também, que a Tudestine passou a usar as vozes fixadas com um novo tipo de cola, que acabou enferrujando todas as palhetas, e consequentemente desafinando o instrumento. Isto abalou muito a empresa, pois ela teve que substituir as vozes e a cola de muitos instrumentos, inclusive de muitos que já tinham sido exportados, e até hoje ainda tem registro que aparece em acordeões com este problema. Então, foi uma cola que foi usada, que acabava enferrujando as vozes, as palhetas, e desafinava o instrumento facilmente, que não é normal na Tudestine. Isso causou um enorme prejuízo para a empresa. Talvez, quem sabe, começou a despecar as vendas a partir disso. Também é datado antes do incêndio. É um fato que prejudicou muito a empresa na época. Outra curiosidade também, que a marca ficou conhecida mundialmente, por encomenda da Rohner, marca Rohner, foram fabricadas gaitas Tudestine com a marca Rohner, para serem revendidas nos Estados Unidos. A encomenda da empresa Rohner, famosa marca alemã. E era uma Tudestine, igual as outras. Até o modelo que eu vi, era com seis abafadores. Uma Super 6, igualzinho a Super 6. A única diferença, no lugar da marca Tudestine, tinha Rohner. O instrumento era o mesmo. A qualidade era muito boa. Por isso que foi encomendada para Rohner, para ser vendida esse modelo aí, nos Estados Unidos. Fez muito sucesso, inclusive. Mas daí, hoje, essa aí é um breve, então, um breve story, um comentário sobre a Tudestine. Hoje em dia, já temos no mercado aí, a nova Tudestine. A nova Tudestine. A empresa aí, foi adquirida essa marca, foi um conhecidíssimo, Mano Monteiro. Mano Monteiro, começa a fazer manutenção, da cordeões em geral, dedicando-se principalmente, à linha Tudestine. Isso em 1999. Mano Monteiro, instrumentista, toca a banda União, estudou o instrumento, um grande músico, e começou a trabalhar, então, aí, nesse ramo, também, mais voltado para Tudestine. Mano Monteiro nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seu nome, José Carlos Bastianelli Monteiro. Começou a tocar banda União, como eu falei, e entra para a vida artística, dedicando-se ao estudo do banda União, e também se formou em eletrotécnico, pela Escola Estadual Paro Bé. Mudou-se para Santa Rosa, onde passa de ministrar a fábrica de banda União Danielson. Já em Porto Alegre, cria Mano Monteiro Acordeões e Banda Uniões, um negócio informal para fazer manutenção, aí, de acordeão, em geral, dedicando-se principalmente, a linha Tudestine, como eu falei antes, e isso foi no ano de 1999. Em 2001, ele cria a estojo de companhia, acessórios e manutenção, começa a confecção de acessórios para acordeão, além de concertos. Em 2005, sentindo grande dificuldade de manutenção, cria Mano Monteiro, peças Tudestine, acessórios e manutenção. Em 2008, após pesquisa, solicita a propriedade da marca Tudestine e assim cria a PR Monteiro. Em 2010, em 31 de março, é lançado oficialmente o acordeão Tudestine e as novas gaitas Tudestine. Muitos perguntam se a Tudestine nova é a mesma, o mesmo acordeão das tradicionais, das antigas. Tem uma certa diferença, porque já é uma tecnologia diferente. já é um outro instrumento, com a marca Tudestine. Os últimos modelos da Tudestine foram lançados por volta de 70, aí, 71. E nesses anos, muitas coisas mudaram, novos materiais, novos procedimentos, enfim, uma outra tecnologia. portanto, é um acordeão de última geração e alta qualidade, com os mais famosos acordeões italianos. Tem o som da Tudestine? A pergunta é que faz? Também não tem. É diferente. O som do acordeão é caracterizado por vários fatores, como madeira, metais, aço das vozes, tipo de alumínio, câmeras de ar, volume interno, de ar, enfim, se estamos com uma nova tecnologia, consequentemente, esse é um novo e melhor som, segundo, aqui a gente vê no site da nova Tudestine. Eles têm os modelos novos também, alguns lançamentos que não tinham, os modelos adicionais, que é a Super 5, essa aqui é uma 80 abaixo, ela está a um preço médio aí de R$ 11.590, tem a Super 6, que ela está, essa na 120 Super 6, com o valor de aproximado de R$ 13.800, R$ 14.000, por aí, tem a Super 8, nova Super 8, o preço aproximado aí de R$ 15.000 a R$ 16.000, e tem essa que é o lançamento, que não tinha nas versões anteriores, que é a Super 9, a Super 9, que a Super 9 vem a ser uma Super 8 com caçoto, né? Então, essa ficou chamada Super 9, é uma Super 8 que tem caçoto, e essa, o preço dela, está R$ 21.000, né? então é isso aí, moçada, um pouco da história para vocês, curiosidades aí, da Todeskine, das nossas queridas, gaitas aí, a gauchada, os sanfoneiros, os acordeonistas, que são fãs desta marca, assim como eu, tenho a minha aqui com orgulho, gosto muito dela, e é isso aí então, fiz breve vídeo para vocês aí, atendendo pedidos, inclusive, o pessoal aí, tirar algumas dúvidas, curiosidades, um pouco aí da história, tanto o pessoal aprendiz, como também o pessoal profissional, muitos não sabem, alguns detalhes, então fica aí, esse vídeo para vocês aí, valeu moçada, agradeço vocês aí, dá um curtir, se você gostou do vídeo, aqui embaixo, curtir, entra lá no meu canal do YouTube, e inscreva-se no canal, tem muita coisa legal para vocês lá, música, muitas curiosidades, muita coisa boa para nós lá, valeu galera, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui!